O sinal da Santa Cruz vai nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dia 7 de setembro, uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, Justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. 200 anos da nossa independência. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque ninguém nasceu para viver escravo. Escravo de nada, escravo de ninguém. Ninguém nasceu para viver escravo. Escravo de partidos, de ideologias, de pessoas que querem impedir nós de sermos livres. Todos nós, cidadãos brasileiros, todos os cidadãos, mas cidadão brasileiro, tem direito de ser livre, de professar a sua fé na liberdade que a própria Constituição nos dá. É direito do ser humano, é direito do homem e da mulher. Artigo 18 da nossa Constituição. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Isso inclui permanecer na sua religião ou mudar para outras crenças. E a liberdade também de manifestar essa religião ou crença. É direito de todo ser humano, é ter essa liberdade de pensamento, de consciência e religião. Mas muitos querem tirar essa liberdade de nós, como estão tirando de outros já em outros países. Prendendo padres, bispos, e nós não podemos nos cegar a esses fatos. Não podemos nos cegar a essas raridades. Porque, irmãos e irmãs, se nós, como cristãos, não nos levantarmos para defender a nossa fé e aquilo que acreditamos, quem nos defenderá, além de Deus? Mas Deus age também por meio de nós, seres humanos. Então, que possamos orar, rezar para o nosso país, mas que possamos também ter atitudes. Ter atitudes de homens novos, de homens e mulheres de Deus. De pessoas que têm convicção da fé que professo. Vamos meditar o Evangelho de hoje? Evangelho das Bem-aventuranças. Lucas 6, do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultares e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai. Que maravilha essa palavra. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando vos elogiam. Era assim que os antepassados, ai de vós, quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lucas, bem-aventurados vós, Lucas 6, 20 e 26. Mas, ai de vós, ricos, o sermão da planície, assim chamado, porque Jesus desce da montanha, é dirigido aos discípulos. Estes serão bem-aventurados, quando forem perseguidos por causa dele. Terão assim a certeza de estar no caminho certo. Ao contrário, serão maldiçoados, quando todos disserem bem deles. Sobre esta luz, os pobres, os famintos, os que choram, são aqueles que tudo perderam para ser fiéis a Cristo. E os ricos são os que renegaram, escolhendo os bens deste mundo. São aqueles que o renegaram, quer dizer, renegaram a Cristo, para ficar com os bens deste mundo, inclusive a vida. As bem-aventuranças, irmãos e irmãs, nos ensinam que o caminho do cristão não é um caminho fácil. É um caminho que traz sentido. Eu não vivo o meu ministério, eu não vivo a minha entrega a Deus, me arrastando. Triste, sem sentido de vida, não. Eu vivo na alegria, mas eu sei que também sou perseguido. Eu sei que passo muitas vezes pela incompreensão, que muitas vezes eu não agrado a todo mundo. Mas eu não fui ordenado padre para agradar a todo mundo. Eu não fui ordenado padre para agradar a todos, mas para pregar o evangelho, instruir, ajudar os irmãos a crescer na fé. As bem-aventuranças nos ajudam a entender. É bem-aventurado o pobre, o que não é apegado. É bem-aventurado aquele que tem fome, e não só uma fome de pão. É bem-aventurado aquele que chora, e choramos muitas vezes na nossa vida. É bem-aventurado quando somos perseguidos, insultados, quando falarem mal de você. O que o Senhor nos pede? Alegrai-vos nesse dia, e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Não pare no sofrimento, viva as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, e cada um, de fato, está obrigado a sofrer perseguição. As penas, os upróbrios, ainda mais de suportar a morte em vez de abandonar a justiça, a verdade e a fé. E por que esta bem-aventurança sendo mais difícil e mais penosa que as outras? Jesus Cristo acreditou que devia nos exortar particularmente dizendo Bem-aventurados quando os homens vos maldizerem e vos perseguirem. Regozijai-vos nesse dia, e alegrai-vos, porque será copiosa a vossa recompensa no céu. E, consequentemente, o Salvador nos convida a uma vida exemplar, nos dizendo Que brilhe vossa luz diante dos homens, que eles deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Dionísio, o cartucho, que fala esse pequeno resumo que eu fiz aqui neste momento, estou aqui também com o lecionário místico ferial, com textos patríticos, medievais e modernos, que nos ajudam também a meditar a Palavra de Deus. Tenho aqui também outro comentário bíblico, e assim a gente vai também, tenho aqui o missal cotidiano, que me ajuda também, a própria liturgia, e assim nós vamos conhecendo mais a Palavra de Deus, fazendo a léxio divina, que você possa perguntar a este texto hoje, o que eu aprendi com este texto? Que o Senhor está falando o meu coração com este texto? Pode ter certeza, e Deus vai falar muito ao seu coração. Escreva num diário espiritual todos os dias, acompanhe aqui a liturgia do dia, o evangelho do dia, faça o seu diário espiritual, anote a passagem do evangelho, como hoje, Lucas 6, do 20 ao 26, pegue a sua Bíblia Sagrada, abra nessa passagem de Lucas, leia o evangelho mais do que uma vez, anote, risque com a caneta ou com uma canetinha, anote no papel, qual mensagem eu tiro desta Palavra? Como que eu posso colocar em prática esta Palavra de Deus na minha vida? E Deus falará com você, pode ter certeza que Deus falará ao seu coração. Um ótimo dia a você, irmão e irmã, uma abençoada quarta-feira, que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você que compartilha também com outras pessoas, para que possamos continuar evangelizando. Deus te abençoe, que a intercessão da Virgem do Carmo esteja sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.